E aí Zé, bora? Bora, bora, bora. I'm a Shark Q, 70s a week, I'll be up on night, day and night, day, day and night. I'm a Spenceman, I'm a baller, take a deep breath. I'm a Shark Q, 70s a week, I'll be up on night, day and night, day, day and night. All day and night, all day and night, all day and night. Hoje, por exemplo, nos projetos que a gente está, a gente trabalha com a equipe híbrida, que é a equipe do cliente, mas a equipe nossa. Então, às vezes você precisa saber lidar não só com o expert, mas também lidar com a equipe dele. É lidar dos dois lados. Bom, meu nome é Flávio e eu tinha grandes expectativas com relação ao evento com o Samurai, né, devido ao know-how e ao conhecimento que ele já tem dentro do mercado de lançamentos e está sendo muito agregador para mim, né, participar do evento. Isso também trazendo outras visões e também uma visão maior do que é fazer realmente um orçamento no campo de batalha, né, digamos assim. Então, está sendo muito gratificante participar do evento. O que é que é o que é o que é o que é o que é? E mais agora, não tem que se liga. E mais agora, não tem que se liga.